Olá, minha gente! Bom dia! Esse é um belo dia de sábado, né? Hoje é dia 16 de setembro de 2023. Manhã de sábado no Rio de Janeiro, nós estamos aqui em Ipanema, Posto 10, Avenida Vieira Solta, olha só o Posto 10 aqui, o famoso Posto 10. A turma se exercitando na praia de Ipanema, sol brilhando. Esse arfar aqui que vocês devem estar escutando é o do Luca, que está comigo. Eu vim até Ipanema para consertar um furo que tinha no pneu do meu carro, tem um borracheiro aqui na rua Henrique Dumont. É o seu diamantino, ele está aí desde 1965, no mesmo lugar. É um português com forte sotaque português, apesar de estar há muitos anos no Brasil. Mas sabe que eu conheço alguns portugueses que estão no Brasil há mais de 50 anos e não perderam o sotaque. Impressionante, né? Dia lindo que está fazendo no Rio hoje. Está fazendo o quê? São 8h43 da manhã, o termômetro vai, o relógio vai a 22 graus. Mas a temperatura vai subir. Vou ligar o ar-condicionado aqui no carro. Dia lindo! Que bem, eu adoro dia assim. Apesar de que eu também gosto de dias nublados. Não me desgosta não, pelo contrário, eu gosto também. Dias frios, mas o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro não cabe frio aqui nessa cidade. Com esse visual, o que cabe aqui é sol, né? Estamos na Vieira Solto ainda. Avenida Vieira Solto, Ipanema. Vocês conhecem já de cor e salteado esse caminho, né? Porque eu sempre coloco aí no canal. Mas é sempre bom ver, ver e rever. O que é bonito tem que ser mostrado mais de uma vez. Não é, minha gente? Agora vou aqui, ó. Em frente, a gente começa a parte do ar-poador. Aqui, ó. Depois, nessa cancela lá pra dentro. Onde tem a pedra do ar-poador. Mas eu vou entrar aqui nessa rua, Francisco Otaviano. Que faz a ligação Ipanema-Copacabana. Tem vários vídeos aí no canal. Onde eu faço a passagem aqui de carro, bicicleta, a pé. Mostrando a Francisco Otaviano. O carro da frente aí, o cachorrinho com a cabeça pra fora. Que gracinho, ó. Cachorrinho, eu vou passar perto dele. Aqui à nossa direita, nós vamos passar ao lado da entrada do Forte de Copacabana. Olha a fila como é que tá, ó. Pra entrar no Forte, pra o pessoal tomar café da manhã. A fila tá pequena. Mas se você estiver no Rio de Janeiro. Eu aconselho que você venha tomar o café da manhã do Forte de Copacabana. Ou então fazer um lanche da tarde. Já estamos na Praia de Copacabana, Avenida Atlântica. E ela se estende até o final. Na Praia do Leme. A Praia do Leme nada mais é do que a continuação da Praia de Copacabana. Também tem vários vídeos aí explicando pra vocês. Aonde começa a Praia do Leme. E aonde termina a Praia de Copacabana. Olha o cachorrinho aí. Oi, doguinho. Oi, doguinho. Oi, doguinho. A divisa entre os bairros é justamente na Avenida Princesa Isabel. Oi, doguinho. Oi, Luca. Continuamos na Avenida Atlântica, Copacabana. Nessa manhã de sábado, 16 de setembro de 2023. E por aqui, minha gente, eu encerro esse pequeno, pequeno, mas agradável vídeo. Um vídeo de bom dia para vocês, para todos nós. Um abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo. Eita, Luca, desculpa. Eu dei a freada aqui por causa do sinal e o Luca veio para frente. Vou mostrar ele aqui para vocês enquanto para no sinal. E aí, Luca? Valeu, pessoal. Um abraço.